Uma possível tromba d'água se formou nesse domingo, 26, no Lago da Baragem na cidade de Sobradinho B.A. O fenômeno foi gravado por um cinegrafista amador, no vídeo ele diz que é um tornado. A tromba d'água, tromba d'água, ou tromba marinha, é um grande vórtice colunar, normalmente semelhante a uma nuvem em forma de funil, que ocorre ao longo de um corpo d'água e está ligado a uma nuvem cumuliforme. Embora seja muitas vezes mais fraca do que a maioria dos seus homólogos da Terra, trombas de água mais fortes, que são geradas por mesociclones, podem ocorrer. Trombas de água não aspiram a água do curso de água sobre o qual estão posicionadas. A água vista na nuvem funil principal são gotas de água formadas pela condensação. Olha isso pessoal, olha, esse furacão aí, esse redemoinho, ele nasceu longe, pequenininho, está ganhando força. Olha só, barragem de Sobradinho, meu irmão. Que negócio bonito, viu? Bonito, porém, mas muito preocupante, né? Então, vamos lá. Obrigado.